A coluna 4.0 no campo recebe hoje o Túlio Nunes, que é co-fundador da Detoy Smart, um startup de biotecnologia voltada para a área de saúde animal. Túlio, muito obrigado por sua presença aqui e vocês estão fazendo uma super inovação, queria que você pudesse explicar um pouquinho, que é fazer tratamento de carrapato, que é um problema seríssimo na pecuária brasileira, mas com produto de base biológica. Obrigado Túlio e fala um pouquinho para a gente sobre essa super inovação. Muito obrigado Octaciano, primeiramente é um prazer estar aqui falando da Decoy para vocês. A Decoy é uma startup de biotecnologia, então em poucas palavras o que a gente faz utilizar o conceito de controle biológico, que já é um conceito bastante conhecido na agricultura, a gente trouxe esse conceito para o segmento de saúde animal. A gente combate o carrapato utilizando inimigos naturais do carrapato. A gente foi estudar a ecologia do carrapato, vimos quem mata o carrapato naturalmente no meio ambiente, vimos que tem alguns fungos que causam doenças no carrapato e apenas para o carrapato. A gente produz esses fungos em laboratório e aplica no lugar certo e na hora certa. Então dessa forma a gente consegue fazer um controle do carrapato que ele é eficiente e ele não é tóxico. Então ele é 100% seguro para quem aplica, você pode jogar em animais debilitados, em vacas prens, você pode jogar em bezerros e não deixa resíduo na carne, não deixa resíduo no leite. Evidentemente que os produtos químicos são autorizados pela legislação brasileira, também são produtos regulares, mas você acha que é uma tendência produtos biológicos, produtos mais sustentáveis? Acho que o consumidor, lá no final, no supermercado, no açougue, que compra o leite, que compra a carne, ele vai passar cada vez mais a exigir esse tipo de ação por parte dos fazendeiros, dos produtores rurais? Com certeza. Eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma mudança de paradigma. O consumidor está cada vez mais interessado em saber de onde vem o alimento e está cada vez mais interessado em saber da qualidade do alimento. Então, nesse cenário, o controle biológico se encaixa perfeitamente. O produto não precisa ser conservado em ambiente climatizado, não, ou precisa? Durante o transporte, não. Mas para a gente manter uma longevidade um pouco maior do produto, a gente recomenda que ele seja mantido em geladeira. Mas nesse programa de parceria, o que a gente faz é enviar o produto praticamente sob demanda. Então, a gente envia produtos para cada dois meses. Dessa forma, o produtor não fica estocando uma grande quantidade de produto na geladeira. Excelente, Túlio. Muito obrigado, viu, por sua gentileza que está aqui na coluna 4.0. Muito obrigado, Tassiano. Prazer. Tassiano. Legenda por Sônia Ruberti